Atualmente o novo mercado de lanches, peixes e vísceras é uma outra realidade em comparação ao passado. Antes o local não oferecia nenhuma condições de higiene e limpeza a consumidores e muito menos aos vendedores, em razão dos problemas que era visto a olho nu. Além do aglomerado de bancas de madeira que era um depósito de insetos, que colocavam em risco a qualidade dos produtos e a saúde da população. Mas tudo ficou para trás graças ao esforço dessa administração, que ao término da obra reuniu todos os donos de bancas e ali os otorgou legítimos donos de seus novos locais de trabalho. A gente vê, todo mundo chega, olha, tira foto, mas como mudou, mas como está bonito, a gente vê os elogios das pessoas, porque via como era a situação do mercado. E todo mundo elogia, graças a Deus e ao prefeito Antônio Chicote. Na manhã desta sexta-feira, o prefeito Totônio Chicote, acompanhado de algumas lideranças políticas, estiveram ali fazendo a entrega do novo mercado, que recebeu o nome de Antônio Manuel da Silva, onde foi servido um café da manhã a todos os beneficiados. Vai, graças a Deus, estou muito sacrificado. Está feliz da vida? Estou feliz, muito feliz. Agora aqui melhorou? Só felicidade e saúde. Eu tenho coragem de me sentar aqui no chão. E a senhora vem agradecer a quem? Adeus, primeiramente. Adeus e os homens de boa vontade. Hoje eu parabenizo todos os contemplados e também o prefeito, claro, de realizar essa honra. Secretário, mais um trabalho concluído. Enfim, o mercado entregue à população. Primeiramente, boa tarde. Enfim, nós entregamos o mercado do peixe. Era uma realização da população de pedreiras. Então, só quem ganhou hoje foi pedreiras, prefeitura, o prefeito, Totônio Chicote, todos os secretários, vereadores, que não tiveram, não mediram esforço para que esse trabalho fosse realizado. Em conversa conosco, o prefeito falou mais sobre essa conquista do governo municipal. E eu, como prefeito, entregando uma das obras mais importantes para uma cidade, que é o mercado. Isso é luta, é esforço, é correria. E aí sim, com luta, se tem a resposta. E essa resposta é beneficiando e desenvolvendo a nossa cidade. Ex-deputado, feliz por esse momento? Olha, graças a Deus, nós nos sentimos hoje exogiados em podermos entregar uma das mais importantes obras de uma cidade, que é o mercado do peixe. E graças a Deus, essa obra foi concretizada e está sendo entregue à nossa comunidade. Uma feira bonita, bem humanizada, bem aconchegante, bem ventilada, à altura do nosso povo. Então é esse o nosso trabalho, de ajudar o nosso prefeito para que as coisas aconteçam. Não é da noite para o dia que acontece uma obra importante. Isso aqui vem há mais de seis anos, lutando para que essa obra acontecesse. E precisa o prefeito Toto Escote, junto conosco, com muito trabalho, com muita luta, hoje, nos seus 96 anos de aniversário de Pedreiras, presenteá-la. Porque Pedreiras é merecedora de todo esse trabalho.